Neste vídeo vamos mergulhar uma história que está a dar que falar. Fadnei Rodrigues, ex-apresentadora do Somos Portugal, está a passar por uma fase bem complicada. Não só enfrenta o luto pela perda da sua avó, como ainda vê o seu trabalho na TVI chegar ao fim. Mas, para piorar, surgiram acusações duras sobre a sua personalidade nos bastidores. Vamos perceber o que está a acontecer, o que se diz sobre a Fadnei. E se há alguma verdade, por detrás de tudo isto. Começamos por uma situação que tocaria qualquer um. A recente perda da avó de Fadnei Rodrigues. Perder alguém tão próximo é um momento pesado e ainda complicado quando se está a atravessar mudanças na vida profissional. E foi exatamente o que aconteceu com Fadnei. Após anos no Somos Portugal, a apresentadora foi afastada do programa, o que, claro, só veio a gravar esta fase já de ciclicada. Mas, o que realmente chamou a atenção foram as acusações que surgiram logo após a saída da Fadnei Rodrigues da TVI. Uma fonte da estação revelou à imprensa que ela estaria a exibir ticos de diva e que arranjava problemas com toda a gente. Imaginem só, quem diria que a Fadnei, conhecida pelo seu espírito descontraído, seria acusada de ser uma diva? E não só foi uma fonte próxima que deixou este tipo de comentário. Parece que houve mesmo uma onda de rumores a circular pela estação sobre o comportamento da apresentadora. Será que era mesmo assim? Será que Fadnei tinha, de facto, esse lado mais complicado que alguns dizem? Quem não perdeu a oportunidade para criticar foi o Leo Caeiro, comentador da CMTV, que foi bem direto e duro nas suas palavras. Ele descreveu, e cito, Fadnei, novamente na boca do lobo, acusada de ser um alívio, ter ficado sem trabalho e até ter pedicos de vedeta. Na realidade, nada disso é mentira. É das pessoas que mais facilmente consegue fingir-se Cordeirinha, quando, na realidade, à primeira oportunidade, envenena tudo à sua volta com o seu intuito de prejudicar. Uau! Palavras fortes! Leo Caeiro não poupou mesmo Fadnei Rodrigues e ainda foi mais longe. Para ele, Fadnei finge-se de Cordeirinha e depois envenena tudo à sua volta. Esta é uma acusação bem séria que sugere que Fadnei teria, supostamente, uma personalidade dupla. Uma em frente às câmaras e outra nos vestidores. Como se não bastassem as críticas à sua personalidade e ao seu trabalho, Leo Caeiro também comentou sobre a relação de Fadnei com Jorge Frade. O apresentador diz que, segundo ele, Frade sofre na relação e que quem olha para ele nota que já não é a mesma pessoa. São palavras que mexem ainda mais com a imagem pública de Fadnei Rodrigues tocando num tema muito pessoal. A sua relação amorosa. Para quem não sabe, Fadnei Rodrigues e Jorge Frade, conhecido pelo seu trabalho na TV, mantém uma relação que tem sido o alvo de muita atenção. E agora, com estas declarações, a especulação em torno da relação deles não para de crescer. Leo Caeiro terminou a sua crónica com uma frase que deixa a pensar. A lei do retorno nunca falha e nunca falhou. Mas será que Fadnei realmente merece todas estas críticas? Ou será que estamos a falar apenas de opiniões que acabam por aumentar ainda mais a pressão sobre a apresentadora? No meio de tudo isto, Fadnei Rodrigues enfrenta um momento de reflexão e de adaptação. Perder o ente querido, deixar um programa que já fazia parte da sua rotina e ainda enfrentar estas críticas é um verdadeiro desafio. Resta saber como é que ela vai reagir daqui para a frente. E se vai conseguir superar tudo isto com a força que muitos dos seus fãs acreditam que ela tem. Deixe nos comentários a sua opinião sobre esta situação. Acha que Fadnei está a ser vítima de críticas exageradas ou alguma verdade no meio disto tudo? Não se esqueça também de dar aquele like e de subscrever o canal para não perder nenhum detalhe sobre o mundo das celebridades. Partilhem também com os vossos amigos nas redes sociais e subscrevam o canal. Nós estamos encontro marcado no próximo vídeo. Conto consigo. Até lá!